Sabia que podemos depositar valores na conta do Omecash através de um Pix? E o melhor, o valor cai imediatamente na sua conta. Um clássico exemplo de utilizar esta ação é indicar valores dentro da sua conta do Omecash. Quando você abre a sua conta do Omecash, o saldo estará zerado. Mas agora você consegue realizar esta transferência para trazer saldos à sua conta e em seguida realizar todos os pagamentos da sua conta. Esta ação é específica para realizar depósitos na sua conta do Omecash. Caso você queira fazer uma cobrança ao seu cliente, nós temos as ações abaixo que nós vamos aprender nos próximos treinamentos. Para gerar um Pix de depósito, basta acessar este atalho. Dentro desta tela, você indica o valor do depósito. Indique o valor. Clique no botão confirmar. E a partir de agora, será gerado o Pix para realizar o seu depósito. Aqui você terá duas opções. Apontar a câmera do seu celular dentro deste QR Code. ou, se preferir, você pode copiar o código abaixo e acessar o seu Internet Banking e já realizar este depósito via Pix. Agora, eu irei realizar o depósito via Pix. Vou apontar a câmera do meu celular para realizar este pagamento. Depois que você confirmar este depósito através do seu Internet Banking, nós já conferimos o saldo imediatamente na conta do Omecash e nós também conseguimos visualizar este lançamento aqui dentro do nosso passo de número 5 no módulo de Finanças. Dentro da nossa tela do extrato da conta Omecash, nós acabamos de visualizar também o comprovante do depósito. É importante entender que, ao utilizar o Omecash, você tem otimização do seu tempo. Por exemplo, o nosso depósito que nós acabamos de realizar, ele já se encontra conciliado com o sucesso. O nome do favorecido, que realizou ali esta transferência. Temos o valor. Prontinho! Agora, nós acabamos de realizar o depósito para a nossa conta do Omecash. Estamos prontos para utilizá-la fazendo o pagamento dos nossos compromissos e realizar as demais transações.